Ragnarok, essa nova série meio doidona da Netflix, será que ela vale a pena realmente você assisti-la? Fica aqui com a gente no vídeo de hoje que você vai saber se vale a pena ou não assistir a essa série chamada Ragnarok. Mas antes de nós começarmos, vou deixar soltar a vinheta, que é uma vinheta nova que a gente já tem colocado já aí. Vou deixar soltar agora para ver se fica mais maneiro o vídeo depois do começo dessa nossa introdução. Bom, só que no começo dessa série eu pensei que essa série pareceria um pouco com o super-homem, porque ele parecia ter superpoderes. Ao comecei a assistir e achei um pouco interessante. Eles são lá da Rússia, se eu não me engano, em algum local meio que frio. E eu comecei a assistir essa série para saber se ia ser legal ou não. Sendo que, como eu pensei que ele fosse um super-homem, um super-herói, eu fiquei assistindo, só que do nada mudou a história. E parecia que ele virou um outro super-homem, no caso um outro super-herói, que no caso ele estava com tendência a virar o Thor. Eu falei, caraca, o que ele vai ser? Ele vai ser o super-homem ou vai ser o Thor? Fiquei meio que confuso logo no começo da série. Sendo que, a dúvida que vocês não podem assistir é se inscrever aqui no nosso canal e também de ativar o sininho para você receber todas as nossas novidades quando sair aqui no nosso vídeo. Lembrando, toda quarta-feira sempre vai ter vídeo novo para vocês aqui no nosso canal de filmes, de séries que estão na Amazon e também na Netflix e também em alguns filmes que estão em cartaz. Então já corre lá, já clica aqui no botão de se inscrever e também ativa o sininho que você vai ser sempre notificado quando sair esses nossos novos vídeos. Bom, aí beleza, né? Começa a se desenrolar dessa série ao qual o menino começa a demonstrar alguns outros tipos de poderes. E logo lá para o terceiro capítulo foi o que me despertou realmente a vontade de continuar assistindo essa série porque esses dois primeiros capítulos foram muito enrolados aqui assim, para mim, se eu não tivesse continuado eu tinha desistido ali naqueles dois capítulos mesmo, tinha mudado de filme ou de série. Só que quem conhece o Ragnarok, o jogo lá naquele jogo online, assim como eu conheço, vai achar um pouco estranho essa história que é contada, a qual eu acho que deveria ter um outro nome essa série, não Ragnarok. Se você também tem esse mesmo pensamento que deve ter que mudar esse nome nessa série, deixa aqui embaixo qual o nome que você acha que ficaria legal para essa série. E como eu falei aí para vocês, eu não achava assim muito legal essa série, até chegar no terceiro capítulo ao qual eu comecei assim a me interessar melhor e fiquei realmente assistindo assim até o final dessa série toda, né? E como às vezes eu costumo falar com vocês, aquele bonequinho do Globo, né? Quem é da antiga aí sabe o que é que eu estou falando. Eu ficaria assim assistindo o filme do bonequinho sentado de frente para a televisão e assistindo o filme assim tranquilamente, no caso assistindo a série. E você, você também assistiu a essa série Ragnarok? Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ela. E por hoje é só, galera. Eu vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!